Vereador Cisisteira, qual a importância do senhor participar hoje do encontro nordestino de vereadores aqui na capital, João Pessoa, representando o poder legislativo sozense? Bom dia Pereira, bom dia a Sousa, né? Eu estou aqui a convite do presidente, né, que fez esse convite E estou aqui gostando muito dessa palestra que estou sendo assistida aqui hoje e desde ontem que nós estamos aqui E isso é muito importante para o legislativo Eu acho que isso é bom que a gente fique tendo mais conhecimento de ser vereador da sua cidade De todas, de todo o estado, de todo o Brasil Eu, é a primeira vez que estou aqui, né, nesse encontro Mas estou gostando bastante O presidente Novinho, né, prometeu que ia qualificar cada vez mais o legislativo, né Através dos vereadores participando desses encontros E isso tem sido feito e melhora até a qualidade do trabalho de vocês vereadores É verdade, eu acredito que ele está no caminho certo Fazendo isso com os vereadores Para a gente ter mais conhecimento E fazer um trabalho mais correto Eu fico muito agradecido com o presidente Que teve essa ideia de trazer aos vereadores Aqueles que quiseram vir Aqueles que não quiseram vir, certamente é porque não estão Não quiseram, mas ele convidou E hoje nós estamos aqui E se Deus quiser, no final de abril nós estamos Na capital do nosso, de Brasília E também, que lá tem todos os anos Teu encontro do poder legislativo E eu já estou convidado E se Deus quiser, eu quero estar por lá também Para conhecer também Brasília e o Congresso Nacional O Senado Eu estou planejando uns projetos Para levar, para a gente conversar Com os senadores da Paraíba Os deputados federais da Paraíba Para nós reivindicar Emenda Para a nossa querida cidade de Souza E é isso que eu estou pensando E se Deus quiser A gente vai realizar essa viagem E esse encontro De todos os vereadores do nosso Brasil Obrigado, Assis, pela participação Parabéns, né? Para o senhor estar se dispondo Inclusive a qualificar-se cada vez mais Para trabalhar pelo povo souzense Eu que posso dizer muito obrigado Pelo esse amigo radialista Grande radialista de Souza E sua esposa está aqui Aqui nesse encontro Do nordestino Do legislativo Aqui na nossa querida Paraíba E nossa querida João Pessoa Que é um estado E uma cidade que eu gosto muito Quando eu venho para João Pessoa E aqui vem, aqui é trabalho E isso é importante para nosso legislativo Obrigado, Assis, senhoras e senhores Obrigado, Assis, senhoras e senhores